Como os cientistas descobriram as camadas internas da Terra? Pois é, eu estava dando aula de ciências e veio essa pergunta, tá? Como é que eles sabem que dentro, lá da Terra, as camadas internas você tem... Além da crosta terrestre, você tem o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo, o núcleo interno... Como é que eles descobriram isso tudo, tá? E a resposta para isso está nas ondas sísmicas. Sim, toda vez que acontece um terremoto, um teste nuclear... Isso tudo causa uma vibração na crosta terrestre e vai se espalhando em ondas para as camadas internas da Terra. Se fosse tudo uma coisa, só a mesma composição, essas ondas iriam se propagar na mesma velocidade, ou seja, na mesma frequência, ali, bem próxima, tá? E na mesma direção. E o que os cientistas descobriram é que vão aparecendo ondas com outras velocidades, outras frequências em direções diferentes. Quando você tem diferentes composições, diferentes densidades, lá dessas camadas internas, Isso altera a velocidade, a direção, certo? E com base nisso, você pode ir calculando para saber o que pode ter ali embaixo, tá? Qual a composição, qual o estado físico da matéria, daquilo que está ali embaixo, se é líquido, se é sólido, o quão líquido, o quão sólido, tá? De toda essa estrutura ali embaixo. Isso é captado pelos sismógrafos, tá? Então, os sismógrafos captam essas ondas e registram ali, tal, isso tudo em várias partes do planeta. E todos esses dados são compilados, são estudados para descobrir a composição ali das camadas da Terra. Inclusive, para tentar prever quando serão os novos terremotos, se o vulcão vai entrar em erupção. Eu sei que isso é muito difícil de prever, tá? Mas a galera usa esse tipo de coisa também.